Salve, salve rapaziada, acabou agora o jogo entre Palmeiras e Flamengo, dois jogos de compadre, né, parecia que as duas equipes estavam assim ó, vamos fechar a mão aqui e fechar o empate, ridículo, ridículo, mas é isso, vamos falar aqui, vamos falar um pouco do que foi esse jogo 0x0 Palmeiras e Flamengo, né, vendo o Allianz Parque, por um lado foi bom, por outro lado nem tanto, mas primeiro deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ajuda o canal a crescer, depende muito de vocês e vamos falar um pouco do que foi esse jogo fraquíssimo entre Flamengo e Palmeiras, né, na minha opinião muito fraco, os dois times tem elenco e futebol para apresentar um jogo melhor, né, o Flamengo principalmente, o Flamengo no segundo tempo mexeu três peças, colocou uma dinâmica totalmente diferente no jogo, né, e não dá para falar um pouco mais, né, a gente sabe, eu não curto falar muito, mas não dá, o bandeirinha careca lá só dava falta para o lado do Flamengo, impedimento, falta, lateral, não sei o que acontecia com ele, agora no final do jogo uma bola que o Rony tira, bate na perna do jogador na frente dele, ele deu um escanteio, é complicado, você sabe que o futebol brasileiro está sujo em relação à arbitragem, né, para variar, então é difícil, tivemos alguns lances também onde o Murilo, ele deixa de ir na bola e vai no corpo do jogador do Flamengo, toma amarelo, perfeito, parabéns, é o que tem que ser feito, foi falta do Murilo, mas quando o jogador do Flamengo fez isso no Henrique agora no final do jogo também, não aconteceu nem falta, quase arrebenta a cara do Henrique, o cara olha para o Henrique, vê que a bola está saindo no Henrique, dá o carinho e se joga isso para o cara, mas vai só falar o que de Flamengo, não pode, né, mas vamos falar mais o que foi o jogo entre Palmeiras e Flamengo, vou falar um pouco do Palmeiras e vai depois falar um pouco do Flamengo, o Palmeiras hoje entrou meio retrancado, entrou meio não, entrou totalmente retrancado, ele jogou hoje com o Richard Rios e com o Aníbal ali no meio do campo, né, fazendo aquele pivô, o Rio saiu um pouco mais e entrou com três zagueiros, três zagueiros esses que no primeiro tempo estavam funcionando de nada, estava perdido, bagunçado, não marcava, não se perdia, perdia tempo de bola, né, e uma outra jogada do Palmeiras hoje, eu vou depois buscar para vocês a quantidade de passes voltando com a bola com o Everton, o primeiro tempo eu acho que o cara que mais participou dentro do campo hoje foi o Everton, porque o Palmeiras toca a bola no ataque e voltava toda essa bola, tocava com o Everton, o Everton fazia transição, meu, o Palmeiras voltou a jogar dessa forma, transição, 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 toca para o goleiro, goleiro para frente, toca para o goleiro, goleiro para frente, no meio do campo, cruza a bola ali da área, cara, para que isso? Põe essa bola no chão, Rafael Veiga, acorda, cara, você é jogador de futebol, volta a jogar bola, ânimo, vontade, espírito de jogador, cadê seu espírito de jogador, Rafael? Rafael Veiga hoje não estava em campo, no primeiro tempo ainda ele participou de algumas jogadas, mas nada, no segundo tempo eu ouvi o nome do Rafael Veiga com 16 minutos no segundo tempo, eu olhei na hora que o cara falou, Rafael Veiga, era 16 minutos, ainda falou ainda, não foi nem porque tocaram a bola para ele, porque ele estava ali no meio esperando a bola vir nele, então é difícil para um jogador como o Rafael Veiga, que o Palmeiras precisa dele, depende dele, é ele que leva essa bola, faz acontecer, e o cara não fez nada, né, meu, no segundo tempo, não teve uma bola, não te escantei, uma bola para cruzar, por isso que não falam o nome dele, é complicado isso, não dá para entender, cara, acontece que o jogador, o jogador some, o jogador desaparece, e aí você olha para o banco, você tem o Rômulo, que jogou um puta de um campeonato da Série B pelo Novo Horizonte, e o campeonato paulista, coloca, meu, puta, eu tenho o Libertadores no meio da semana, vou colocar o Rômulo para jogar, entendeu, assim como o Flamengo fez hoje, poupou alguns jogadores, porque tem um jogo importantíssimo no meio da semana, sabe, então não dá para entender o que acontece dessas vezes, com a escalação do Palmeiras, né, e com isso o Palmeiras não tinha ataque, não conseguia levar essa bola até o ataque, o único jogador ali que eu estava sentindo que estava querendo jogar bola, era o Hendrik, né, o Flaco Lopes, muito apagado, muito sumido no jogo, não fez nada, na minha opinião, e não conseguiu dar a transição, já o Flamengo, o Flamengo veio à procura do empate mesmo, não estava afim de ir para cima, veio com o time mesclado, reserva, né, e aos poucos foram trocando, e teve as suas melhores oportunidades, o Flamengo foi o time que teve as melhores oportunidades para fazer gol, né, teve alguns lances, algumas transições ali entre o Pedro e o Bruno Henrique no segundo tempo, no primeiro tempo, o Rascaeta, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, né, tanto é que o Bruno Henrique é o título, o melhor jogador em campo, porque tem que dar para alguém, porque não teve melhor em campo hoje, um jogo fraco, muito ruim, na minha opinião, sem dinâmica, né, outra vez o Palmeiras faz mais um jogo ridículo, eu falei aqui para vocês no Campeonato Paulista, o Palmeiras ia dar trabalho, o Palmeiras não tem um time competitivo mais, ele tem um time centrado, organizado, que consegue seus resultados, tem um bom zagueiro, um bom goleiro, né, tem os laterais que jogam bola, o Abel tirou o Mário que estava correndo, ajudando ali o Gustavo Gomes ali com o Bruno Henrique e colocou o Marcos Rocha, que é mais cansado, aí o Marcos Rocha falou de atacar, aí colocou o Estelo, o Estelo jogou melhor, mas com isso o Flamengo só controlou o jogo para conseguir o que ele queria, para o Flamengo é um bom resultado no empate fora de casa, porque é um ponto, ele não perdeu, ele não perdeu, agora ele tem um jogo de casa, ele pode vencer e ganhar, ele vai roubar quatro pontos do Palmeiras, o Palmeiras por sua vez, se vencer lá, aí rouba quatro do Flamengo, mas poderia vencer em casa, que se perdesse fora, ficaria empatado, lá na frente do campeonato, a gente vai ver a situação, a dificuldade, como o Palmeiras vai ter que reagir para conquistar esse campeonato novamente, se quiser conquistar o campeonato, então foi isso, é um jogo muito fraco, muito abaixo para as duas equipes, o campeão carioca e o campeão paulista, ridículo, ridículo, fraco demais, os dois melhores elencos do Brasil hoje, os dois times que tem mais investimento em jogadores e ficar nisso, é difícil, é difícil assistir, ver dois times que não dão valor, não se importam ao campeonato como se importam para a Libertadores, dava para ver, nítido que os dois times estavam com a cabeça no meio da semana, vou ficando por aqui, preciso muito do like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, ajuda o canal a crescer, publica no feed de vocês do Instagram, do YouTube, ajuda o canal a crescer, graças a vocês estamos crescendo de pouquinho em pouquinho, mas já era para a gente estar maior, já era para ter chegado a mil seguidores, mas é isso, uma hora vai acontecer e uma hora vai chegar, eu estou aqui por vocês e vocês estão aí por mim, então estamos juntos, uma boa noite para todos, ainda tem o jogo do São Paulo mais tarde, depois eu venho fazer um tiratema de São Paulo para vocês, São Paulo joga com o Atlético Goiânico fora de casa, então sem técnico, com o interino e já anunciou aí um treinador novo, o estrangeiro também, vai tentar também como os outros clubes, trazer o estrangeiro, vamos ver o que dá, né, vou ficando por aqui, um bom relaxado para todos, uma boa noite, um bom fim de domingo, tchau, obrigado!